Vem aí, Pânico! A maior audiência do rádio em todo o Brasil. We'll be right back. Stand by. Pânico! 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 Abençoe, meninas da rede Jovem do Master Meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito grande. O Pai, eterno e inpável, Deus impalível, criador do universo, das truminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto alto, das altas níveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoem teus filhos, tu saúdem, Meus exigem, Pânico! Que tuas, que tu glória, que tuas do Senhor, que tuas do Senhor, que tuas do Senhor, que tuas do Senhor. Meio dia em Brasília Panicom, Panicom, Panicom Vai começar mais uma toqueira, é o Panicom Puxa de saga e abra a torreira, vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato e vai sentando pelo chão Quem for menina, fica pelada e entra no colchão Panicom, Panicom, Panicom Vai começar o Panicom Tira a cozinha, vá para a torreira e pega no meu pé Hoje é segunda-feira, queridos Nossa Robert de hoje é Bruna Cristina da Silva Bruninha tem 18 anos, Bruninha mora na Vila Formosa Ela é recepcionista Ela ama Carlinhos no programa No Pânico na TV, ela gosta do chupo E é isso aí, Bruna Cristina da Silva, 18 anos de Vila Formosa A nossa Robert por um dia, hoje aqui no Pânico Jornal da Bolsa Jornal da Bolsa Jornal da Bolsa Vai mocia Sem briga Sem briga Ele começou, eu dei uma semana a frente de fazer o Jornal de Lambuja Agora é minha vez fazer 100% Vai mocia Moça Noivo inglês escolhe o Jornal da Bolsa Noivo inglês escolhe o Jornal da Bolsa Oba mocia Sem briga Jornal do Sena, Sena News. E no Nacional brasileiro? Esqueci. Coisa de bosta. Política, Sena. Política. E o Renan Calheiro não conseguiu, nem na Banco de Jornal, na quarta-feira, ao ser abordado, se ia comprar a revista de Mônica Peluz. Olha o processo, Sena. Essa notícia está aí no AM, ô Amanda. Mas ele já viu ao vivo, vai comprar a revista para quê, Sena? É. É, Moça. Vai ser melhorado. É, Moça. De banco espanhol, ao ser preso, paga a empresa, quer o rápido. Nossa, velho, meu. O que é isso, Moça? Sena, campeonato brasileiro, Sena. É importante o campeonato brasileiro. Os jogos de ontem. E os Cruzeiros, São Paulo, jogam... Hino do Cruzeiro, Sena, é muito importante. Esse grande clube da cidade, que mora dentro do meu coração... As mocinha cantam tão bem. O que é isso, Moça? Eu quero contar o que é o primeiro agora. As mocinha, torcer, torcer, torcer... Esse é o chato. Vai vender artigos da Interlagos, meu filho? Pô, seria melhor encerrar o jornal, Sena. As mocinha... Vai mesmo para os professores. Quer mandar frações? Sena, dica de pauta do Sena. A minha dica de pauta é que o Gabiru vá para a Interlagos vender boné. Isso que é... Nossa, velho, nossa. Tirou de vendedor de folclão. Tirou. Vai deixar, Gabiru? Oba, babai, tola, tola. Vai você, monstro! Carne seca ambulante! Ai, viado gordo! Viado gordo! Eu vou de carne seca, hein? Moçinha gorda! Falou para os ricos, como um bebê gigante. Carne seca ambulante, como um bebê gigante. Esse é o famoso dia se ensornei lá. Boa tarde, gente. Carne seca ambulante. Você é bonita. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem, gordo. Beleza, milhaça, vamos lá. O sol nasce para todos. A sombra para quem merece. É isso aí. E faz mocinhas. É isso aí. O que convida? O que você convidou? O que você convida? Duas atrações bacanas aqui hoje. Duas atrações? É. Como duas atrações? Dani Calabresa. Adoro. Dani Calabresa. A namoradinha do Bola. Ela. Delícia. Eu não namorado, tá louco? A doida por você. Fábio. Fábio. Fábio Rabin. A namoradinha do Carioca. O Paquito. Você vai ver aqui. Hoje o bicho vai pegar aqui. O Paquito? É o pessoal do stand-up aí. O Paquito do humor. É. É. É o Paquito do humor. É verdade. Tipo o Pablo do Carmo. Exatamente. É. Quem vai contar a piada? O Sena ou o Gabiru? Ou a moça ou eu? Dois ou um, Sena. Vai, moça. Eu vou sem piada no meu estoque. Não, Sena. Vai, moça. Emenda. Mas não vai, moça. Quando? Charada do Sena. Do Sena. Vai lá, vai. Qual o... Você viu no programa ontem? Nossa, é muito Sena. Ontem eu fui duas televisões pra assistir o programa. Você assistiu o jogo ou o programa? O programa também. Isso. Não dá pra ver os dois. Não dá pra ver os dois. Eu tinha duas televisões no quarto. Ah. Quem vai contar a piada? Gabiru, Gabiru, Gabiru. Porque a loira, quando vai dormir, ela leva para o quarto um copo com água e o outro vazio, sem água. A parada tá bem? Não. Porque a loira leva um copo com água ou sem água quando vai dormir? Isso. Não sei. Por que, Gabiru? Porque ela pode ter sede ou não. Bora! Embora, moça! As mulheres da lente Não fazeram mil que seriam Elas são tão belas Não dão que as suas panelas O som vinde é malar Não vai ter tão mal vendas Já está na hora Já está na hora Já está na hora Já está na hora Meu nome é Eduardo, eu sou marreteiro. É o sucesso internacional Pensa nesse Pânico Pânico Está na, 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 baby Anos black e one It's black or white Alisa seus cabelos Oh, oh, oh Por isso que eu ouvo Pânico Pânico will be back So, big bump Go's best Rollin' Loseros, number one Your music station So, big bump Pânico will be back Olha o seguinte Alô 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 Que beijinho Alô Alô Muito bem, queridos, a partir de agora já vamos aí para o www.panicolainterd.com.br Temos lá o nosso blog, onde tem as notícias do programa, e lá você faz as suas perguntas. Você entra no comentário, o título é couve e convida os nossos entrevistados de hoje. Senhoras e senhores, neste programa, humor, humor de segunda, show é de segunda, humor é de primeira. Aqui está Dani Calabresa, e ele é o nosso querido Fábio Rami. Faltei, meu amor, querida. Tiago, Tiago, eu faltei. Faltei, eu me apeguei. Você se apegou. Eu me apeguei, eu criei vínculo com bola, né, bola. É verdade, verdade, eu estou muito feliz com a sua volta. Não vou passar batido aqui, não, me confrutei, me cobiçou, eu voltei. Hoje o Boro vai comer, filha. É, você vê. Hoje o Boro vai comer, picante. E o Bola ainda está tão só, o Bola ainda está tão... Ah, Bola, eu sou uma pessoa tão versátil, eu conto piada pelada, chupo de olho aberto, você não sabe. Sério? Você não sabe, bora. De olho aberto? De olho aberto, meu filho. É fantástico. Qual é a diferença de olho fechado e do olho aberto? Eu não sei. De olho aberto. Você viu que o nível já desceu. Chupa tomou da minha água, né? Você sabe que eu abri uma outra nova agora. Agora eu acabei de abrir uma nova porque esse homem pega demais, né? Eu vou curar os olhos, meu irmão. Eu desfruto demais. Não, chupar de olho aberto, gente, é uma coisa que a mulherada não faz. É mesmo. Elas jogam o cabelo em cima, né? Do instrumento e enfim, chupa ali, canta no microfone, mas não olha no olho. Exatamente. Eu sou uma pessoa ousada, Bola. Exatamente. Eu não vou levar da dieta e desiste, né? Mas eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso usar o chupo, a filha, para. É mesmo, vou chamar de ferrão. Quer dizer que esse detalhe eu não havia notado. Eu vou ver se pepela, abre os olhos. É, ou se vai ser surpreendido. Mas por exemplo, por exemplo, chupar de olho aberto. Confessa. Ué, é um detalhe. É porque eu nunca pusei pelada, deu conversado com jeito picante. Quando você bebe. Sou beijo de olho fechado. Sempre de olho fechado? Sempre de olho fechado. É lógico. Eu dou um bisu também, de vez em quando eu venho. Dá uma conferida. Tem que ver, lógico, gente. Qual a diferença que existe? Você pegar um ruivo, você tem que ver se a pelúcia é ruiva também, não é divertido? Olha lá, o Bola é meu sonho, sabe? São albinos. O senhor e o senhor ensinam? Qual é a diferença? Se fizer uma aquecida aí depois. Olha lá, a gente já vem, viu? Tem isso. Qual é a diferença de beijar de olho aberto e de olho fechado? Não, mas de olho aberto você fica meio um visgo, né? Você quer focar a pessoa e não consegue. O beijo de olho aberto não é um beijo da alma. Olha, carioca. É um beijo pai de santo. O beijo de olho aberto é um beijo sem sentimento. E o beijo de olho fechado é um beijo caliente, com muita emoção. Um beijo que a pessoa está ali, tipo, recebendo alguma coisa, uma energia positiva. A pessoa quando beija de olho aberto, ela... E um chupão no pescoço. Ai, gostoso. Um chupão no pescoço. Você viu que a Alessi Brandão não gostou lá ontem, lá na matéria do vesgo, ele beijou no pescoço, ela não teve reação. Eu não entendi aquilo. O que a pessoa tem uma reação, você dá um beijo no pescoço, a pessoa faz assim. Alessi Brandão não demonstrou nenhuma reação. Também do vesgo. É, o vesgo é complicado mesmo. E temos aqui também o Fábio. O Fábio, ele é da categoria humorista paquito. Ele é legal, né, gente? São humoristas lindos. São humoristas que nós, do Pânico, gostamos muito. Então, é, as pessoas acabam confundindo, assim, muita gente me vê e pensa, né? Pô, mais um bonitinho querendo ser ator, né? E é exatamente isso, viu, velho? Ao longo da minha carreira, muitos diretores já tentaram me comer. Poucos conseguiram. Inclusive, eu queria agradecer o Carioca. Olha, foi o melhor. O Carioca, ele sempre dá essa força. O Carioca, ele ajuda o palco. Obrigado, Chupa, valeu mais. Eles estão no Comédia Ao Vivo, toda segunda, portanto, hoje, às 10 da noite, Bar Ao Vivo, que fica na Avenida, na rua, em Iambu, 229, em Moema. Então, hoje já começa a semana. Pra dar risada. Pra achar o bico. Como é que é o espectador às segundas-feiras? Olha, como é num bar, as pessoas, né, estão ali tomando umas bebidinhas, elas ficam um pouquinho mais simpáticas. As pessoas vão com um pouco de ódio, né? Acabou de começar a semana, vai ter que trabalhar o primeiro dia. É um dia maldito. A gente, ainda mais hoje, principalmente, porque o cara tá vindo de um feriado prolongado. Um horário de verão, né? Verdade, eu não tinha pensado nisso, hoje nós vamos cancelar o show. É melhor. Legal, legal, bem lembrado. Hoje não vai ter, mas ouçam aí a rádio, é bem legal. Vão agredir a gente agora, né? Agora, você, minha querida Daniela. O Márcio Ribeiro, meu padrinho do stand-up. Exatamente. Ele esteve aqui e falou que ele, falou assim, não, você tem que fazer stand-up. Ele é um dos melhores, né, de stand-up. O Márcio é muito bom, ele é muito engraçado. A pessoa engraçada 24 horas, não é só no stand-up. Ele solta pérolas conversando com você. E aí eu tive a sorte dele achar que eu também sou divertidinha, uma moça gozadinha. Vocês fizeram alguma coisa juntos? Fizemos. Márcio me acoplou em sua virilha. Brincadeira, não fez nada disso, Márcio é um padrinho. Márcio é o tio do X-Tudo, viu, gente? Muito bonitinho, muito engraçado, muito talentoso, escreve muito bem. E aí ele conversou com o Fábio. Putz, eu lembro a primeira reunião que eu tive. Comeu também? Ainda não. Não comeu. Como é que foi a primeira reunião? Eu lembro que eu tava morrendo de medo, assim, porque, pô, eu sou puta de um Zé Mané. Não fala assim, não fala assim. Ah, eu sou. Não fala do X-Tudo, pô, o cara tem anos de carreira. Aí eu lembro que eu tava com ele no bar ao vivo que a gente foi e tinha um cano de esgoto estourado na rua. E o Márcio Ribeiro tem aquela fama daquele texto dele de peido, não sei o quê, né? E eu tava achando que era ele, velho. Então eu ficava olhando pra ele, assim, tipo, meu, o cara vai me expulsar do grupo, né? Nunca mais vai deixar o que fazer. E uma hora eu não tava aguentando, tava um puta cheiro. Eu comecei a olhar pra ele, eu falei, ah, velho. Tipo, desculpa. Cara, comecei a abafar com a mão, aí ele viu, ele falou, porra, velho, eu não peguei, porra. Quando eu peguei, eu aviso. Eu falei, como assim avisa, cara? Você liga pra mim? Isso. O gerente do bar estava junto, né? O gerente do bar. Agora, você faz lá no seu momento lá stand-up, você só faz stand-up, você não faz... Cara, então eu faço uns personagens, assim, no The Bull Show, de vez em quando, que fica na Álvaro de Carvalho, número 35, mas ali é mais um test-drive, assim, porque eu tô mais focando, assim, no stand-up. Acho que você tem que dar um foco, né? Mas você faz personagem também? Faço. Tenho medo e faço. E no stand-up, você tem aí um momento aí pra fazer pra gente? Pô, tem alguns momentos, assim, né? Primeiro, eu queria dizer que é uma profissão super difícil, né? Tipo, agora tem que fazer vocês rirem, isso é complicado. Quando, à noite, eu tenho que fazer uma menina gozar. Quer dizer, quando é que eu tenho tempo pra mim, né, velho? E é uma profissão um pouco complicada, é um pouco deprimente você ser comediante, na real. Tipo, esses dias eu tava num avião, num avião pousando, tinha uma criancinha tendo uma convulsão. Era um negócio meio sério, assim. Aí o avião parou, a aeromoça pegou o radinho e falou, um médico no avião, um médico no avião. Por sorte, tinha um médico só. O cara levantou, assim, ele parecia um semideus, sabe? Ficou todo mundo olhando pra ele, aí ele pegou e salvou a vida da criança. Eu fiquei pensando, pô, que profissão bacana, né? Do cacete. O cara salvou uma vida, ele é um médico, né? E eu? Sou um comediante. Quando é que a aeromoça vai pegar o radinho e vai falar, um comediante no avião? Comediante no avião, a gente precisa de uma piada aqui. O avião tá caindo contra uma piada final, é o gormecro. Cachorro de três pernas foi mijar e caiu. Salvou o destino da humanidade. Grande bosta. O que que sua mãe acha disso? Pô, minha mãe é foda, velho. Por que? Falar da minha mãe é complicado. Todo mundo conhece, né? A galera até reclama que eu... De vez em quando, quando eu vou em rádio, eu falo da minha mãe, porque o texto tá meio queimado no YouTube. Mas foi quando eu comecei mesmo. Eu tive muita treta com a minha mãe. Minha mãe é judia, né? E ela, pô, o cara que não ganha grana é um lixo, né? E eu fui um lixo durante muito tempo. Agora eu ainda sou um lixo. Ganhando um pouquinho, graças a Deus, né? E minha mãe era fogo, assim. Ela vivia me dizendo, tipo, vai trabalhar, vai trabalhar. E eu, será que ela não percebe que eu não vou? Eu não gosto, cara. E meu lugar é no palco mesmo. Foi minha mãe que me incentivou pra fazer comédia, porque toda vez que eu falei pra ela, mãe, eu sou ator. Ela ri da minha cara. A gente fica reclamando, né? A mãe precisa ser uma força. É, mãe é uma só. Também não pode reclamar, porque mãe é uma só. Se fosse duas, eu tava na merda. É que a gente tá acostumado com aquelas mães que a gente vê no comercial da margarina Bessel, tá ligado? Tipo, que te acorda com o beijinho na testa e passa a margarina no pano. E são umas gostosas, né? Veja bem, a minha mãe... A minha mãe puxou a minha avó, velho. Nossa senhora! Que veio pro Brasil na Segunda Guerra, né? Junto com aqueles navios. E era um canhão, pronto. Minha mãe fala assim pra mim, Filho, você já é o cara barbado e não vai trabalhar. Eu falo, mãe, a senhora não trabalha em barba também. Minha mãe me amava tanto quando eu era pequeno e agora ela quer que eu trabalhe, cara. Não é muita exploração, pô. Da mesma maneira, ela ama um cachorro que tem na minha casa e nunca pediu pra ele trabalhar. Tem um cachorrinho em casa que a gente toma conta dele enquanto a minha irmã trabalha. Olha que folgado. Aí o nome dele é Bidu. O Bidu é um salsicha pretinho, sabe aquele salsicha com umas manchinhas marrom? Ele é tão lindo, cara, só que ele tem um bafo. É impressionante como é que pode existir um cachorro daquele, você pega no colo e ele balança o rabinho assim. Quando ele te lambe, parece que passou uma bunda de gordo na sua vida. E mesmo assim a minha mãe me confunde com esse animal, velho. Ela canta pra ele as mesmas músicas que ela cantava pra mim quando eu era pequeno. Às vezes ela me chama de Bidu. Um dia ela fala, ô Bidu, vai trabalhar. Eu cheguei dormindo, né? Muito bom. Vamos fazer o seguinte, eu vou tocar uma música. Hoje aqui o papo vai ser bom. Dani Calabresa e também o Fábio Rabin, eles estão em Cataz. Hoje, segunda-feira, no Comédia ao Vivo. Hoje na rua Inhambu, 229 Moema. O show é de segunda, o humor é de primeira. Daqui a pouquinho a gente volta e manda sua pergunta. Um dia a gente volta e manda sua pergunta. Um dia a gente volta e manda sua pergunta. Um dia a gente volta e manda sua pergunta. Estamos de volta e manda sua pergunta. Dupla, que está toda segunda, às 10 da noite, no Comédia ao Vivo, no Bar ao Vivo, na rua Inhambu, 229, que fica em Moema. Tá legal? Se você quiser reservar lá, liga. 50 52 0072. Tá bom? Então, ou entra no site comediaovivo.com.br. Lá você tem mais informações, mais detalhes. Ela é a Dani, a Dani Dius, conhecida como Dani Calabresa. E ele é o Fábio Rabin. Pois não, dona Amanda? Não, é sobre segunda-feira mesmo que eu queria falar. Lá vem ela. Eu queria saber se vocês fazem show na segunda ou se vocês não têm capacidade de lotar o bar na sexta. Exato. É verdade. Porque é difícil, né? É, nossa família é pequena, tem pouco parente, não dá pra ficar levando, né? Aí segunda é um dia diferente, que ninguém tem nada pra fazer. Não, mas a real é mais ou menos... As pessoas têm dó. Não vamos, a real é mais ou menos isso, assim. Mas é mesmo isso. Quando a gente começou a fazer lá no Bar Ao Vivo, o stand-up não tinha esse retorno que tem hoje em dia. Então a gente chegou pra procurar um bar, o que o cara ofereceu por não conhecer o produto era segunda-feira. E a gente aceitou o desafio e tá lotando, graças a Deus. Mas é foda, você acordar toda segunda às oito da noite pra fazer show. Até porque você mora longe, né? Você não vai ter condição pra voltar. Não, é uma pessoa que tem bom humor, o cara quer começar a segunda, desestressar. Tem uma galera que agradece, assim, tipo, tenta beijar a gente, a gente corre. Eles falam, pô, começou a semana, a gente tá aí se divertindo e tal. Como que é o assédio lá, a mulher que ela paga pau, que você bota aqui? Ó, vou falar, uma vez, um dia, tipo, tinha uma menina linda na plateia, verdade isso. Me olhando, acho que era porque eu tava no pau. Mas aí eu tentei pegar, né, velho? Ela falou assim, não, não, você tá confundindo as coisas, eu só vim aqui pra te prestigiar. Eu não confundo nada, não. Tipo, se eu dou oi, é porque eu quero comer. Deus é, Deus é, Deus é mais. Deus é mais. Meu amigo que não falou isso aí. Jesus amado, oi, papai. Aleluia, aleluia. Oi, carioca. Gostoso, né? É, 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 é. Ele tá, ele tá impossível, Dani. Ele tá impossível, malandruxa. Como é que é trabalhar com um galã desse? Mentira. Olha, os homens fazem sucesso, aquela história, mulher comediante assusta, os homens não. Pode ser o catiço, o Fábio é bonito. Lindo. Mas tem pessoas que são caticentes, por isso que viram humoríssimos. Caticeno. É verdade, gente, pessoas medonhas. Aí tá no palco, tá valendo mais que o euro. As pessoas querem pegar, querem desfrutar. Ah, mas você na hora do amor ia ser divertida. Eu sou divertida, carioca. É, eu sei. Um ataque de rir. Eu sou divertida. Hoje em dia é um problema. Eu sou ousada, sabe? Hoje em dia é no pânico, hoje em dia é no pânico, Chupla. É o nosso rei. É o nosso rei. É o nosso rei. Sempre falo assim. Chupla. Mas agora ele é um cara de sucesso. Agora é impossível. Verdade, verdade. É um big star. E o Chupla é bonito. É praticamente lambivaleta, mas ele é bonito. Muito legal. Por que você faz isso, o nosso desfrutável? Vou trocar o Orkut com você também. Não fala assim, Chupla. Eu assisto o programa, Chupla. Eu pegaria você forte. Olha lá, viu como eu vou bem na fita. Pra vocês verem como eu sou bonita. O pessoal que vai no meu Orkut e vê a minha foto. Pra vocês verem porque eu sou desfrutável. Você tá vendo como é que é? Pois não, pergunta. Pois não, Christian. Uma bola. Fabinho. William. Você com esse look Miami Vice, com essa cara de modelinho da Capricho. Me fala uma coisa, você já fez o teste do Chesterfield alguma vez? Eu não tenho a mínima ideia do que você tá falando. É sofá de rico, Chu. Sofá de rico? É teste do sofá. Tipo, você já se deitou com algum diretor ou diretora pra conseguir aquele papel gostoso? Não, claro que não. Tanto é que eu não consegui nenhum papel até hoje. Eu não consegui fazer porra. Só comédia mesmo. Mas eu confesso que às vezes eu tenho algumas crises, assim. Tipo, um dia desse eu tava cortando cabelo e eu comecei a me sentir estranho. Porque o cara passou a máquina na minha nuca, tá ligado? E eu comecei a me arrepiar, cara. E aí eu fiquei meio mal. Falei, porra, será que é? Não é? Eu comecei a ficar meio puto. Eu falei, bicho, larga essa máquina e me acaricia. Pois não, meu querido Senna. Tá gostando, Senna? Tô aqui acompanhando a dona Calabresa e o... Você assiste o programa... Adora Calabresa, né? Eu só vi raramente no programa que eu tô vendo lá no... Raramente? Todo mundo assiste. Você só viu raramente? Eu tenho até mania do pessoal trocar o horário, porque antigamente era nas segundas-feiras. Agora é sábado. Agora é o sábado. Sem controle. Ah, no programa, que bonitinho, você assiste. Eu assisti sábado. Estimulante, né? Ah, doutora, você faz lá, como é que chama? Matheus Carrieri. Matheus Carrieri, Guilherme Fernandes. Pedrino, né? Não, ela faz a... Eu tô lá de bolsa de água quente, né, coitada de mim, com a minha pança. Cada mulher que tem ali, hein? Cada mulher é complicado. Quantas mulheres trabalham lá, você sabe? Bastante. Muitas mulheres. Quantas mulheres? Não sei, eu bastante pra acabar com a minha autoestima, mas são bastante. Vocês assistam e contem. Vocês memorizem aí o velenco, desocupados. Você não acha o programa meio ruim? Lógico que não. 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 Ah, eu acho... É aquela coisa. Eu não gosto de todas as esquetes do programa, mas eu tô muito feliz trabalhando lá. Tem humoristas maravilhosos, que nem o Marco Martini, o Laércio Amor, o Milton Levy. E eu consigo fazer um trabalho muito legal com eles. E querendo ou não, sempre todo programa de humor tem a mulherada gostosa, né? Não sei por quê. Nunca vi ninguém vindo porque viu a mulher pelada. Mas por que, irmão, você viu você trabalhar com o Matheus Cali? Só quando eu fico pelada. Não sei, amor. Não sei. Brasileirinhas ainda não me ligou, mas eu tô querendo fazer uma ponte. Matheus. Tá fazendo pornô. Calabresa. Não sei. Matheus é lindo. Se ele me chamar pra um trabalho, meu filho, ó. Imaginou o Calabresa? É rindo que se goza melhor. Olha. Mulher gozada, né? Faz um pornô com piadas. Um pornô com piadas. Um pornô com piadas, né? É. Sensacional. Sensacional. Você sabe que o português... Muito português. A ideia é óbvia. Mas também só falta você fazer isso, né, Via? Você já trabalhou no Bradesco, C&A, o diabo, né? Trabalhei, trabalhei. Contei aqui da outra vez. Trabalhei, fiz tacho com a Céli Selma, as duas velhinhas cowboy lá. Tomei no toba, fui fazer matéria com elas em buco, um bicho solto, um maré, com o bode. Tudo interagindo. Ah, merda, né? Tô na televisão, vou reclamar, meu filho. Só marginal. Prefeitório, no SBT, tá tudo pacotão. É isso aí. Tô feliz, minha filha. Tô feliz. Tá pagando em dia. Eu mostro o mamilo porque não querem ver, mas eu já não quero ver. Não é verdade? Isso aí, não tem problema. É uma pena, porque é rosa, é lindo, vocês vão adorar, mas eu vou mostrar. O que você fez lá com os marrecos? Como é que é a história? Eu fiquei segurando o boom, que é um microfone gigante. Fiquei lá um século segurando a merda do boom, os marrecos passando. Elas falam, vai pra cá, vai pra lá. E eu tenho medo de cachorro. Mas você tava fazendo o quê? Você tava fazendo... Tava pagando carma, meu, lá. Não sei o que eu tava fazendo lá. Elas falaram, vem pra fazer um estágio, porque eu fiz publicidade. Então eu ia fazer um estágio, sei lá, pra matar alguma matéria que até agora não sei qual é. Elas falaram, vem aí e ajuda. Então além de pegar água com as véias, retocar o pancake do... Duas murras, coitada. Duas mumbias. Fiquei segurando o boom e a única matéria que eu fiz foi essa. Na casa de um artista que eu não sei nem o nome do homem, coitado. E foi isso, foi o único dia só. Elas me chamaram de novo. Você vê como eu sou prestativa e talentosa. Tinha marreco? Tinha marreco? Tinha marreco, bode. Que pessoa é essa que tem esses bichos soltos na casa? Tinha a bode. Tinha a lontra, não sei. Tinha a lontra. Tinha a lontra. Não sei se o homem dorme pelado, as lontras na virilha. Não sei o que ele faz com o bicho. Uma casa medonha. Uma casa medonha. Elas são muito loucos. Eu tenho a pergunta pro Fábio. Pois é. Você já trabalhou em algum outro lugar, assim, antes de procurar emprego, ou você já foi direto? Faltou a história da mãe? Não, não. Sim, mas ele não falou. Não, mas ele... Já morou na Austrália, filho. Já foi. Nós. Já. Que história você foi preso na Itália? Porra, é verdade. Eu fui preso na Itália uma vez, assim, só que, tipo, não foi culpa minha. Eu tava fazendo uma coisa normal que qualquer ser humano fazia, tipo, tava no banheiro passando manteiga no dedo, que eu tinha queimado na luzinha do avião, e aí tinha uma véia batendo na porta, porque queria entrar e tal, não sei o que, e eu fiz uma que qualquer pessoa faria, eu passei manteiga no vaso, na maçaneta, tudo e... Pra zoar com a véia. Qualquer pessoa delinquente, né? Só que tava tendo uma treta no avião, porque naquela época podia fumar dentro do avião, tal, foi em 98. E aí uma amiga minha tava fumando e a aeromoça xingou ela de judia. Pior que ela era mesmo, xingou de brasileira também. E aí começou a ter mão pau, galera. Brasileira, judia. Brasileira, judia, todo mundo ficou puto, começou a voar almofada, comida, ainda tinha briga de colégio judaico, aquela zona toda. E aí eu fui fichada, porque picharam o banheiro do avião. Só que aí eu expliquei que eu não picho o banheiro, tipo, eu passo manteiga só. Você é mais calmo, né? Ele é singelo, delinquente juvenil. O Bin Laden começou assim, é. Mini marginal. E aí do trabalho, do trabalho? O que, do trabalho? Não, eu nunca trabalhei. Tipo, quando as pessoas... As pessoas me chamam de filhinho de papai, eu até me sinto bem, porque nem o meu pai me chama de filha. Eu fiz faculdade, na real, assim, fiz relações internacionais e daí, né? As pessoas perguntam, e aí, você trabalha com o quê? Com nada. Mas o que o cara que faz relações internacionais pode fazer da vida? Várias coisas, velho. Pode ir no shopping, depilar um chuvaco. Pode. Eu e o Carioca fizemos relações internacionais e Ibiza. Oh, delícia. Aê, Marvio. Vamos fazer uma assalha. A carinha dele, ó. Eu fiz na FAP. Alguém aqui conhece? Não, não. É que todo mundo fala mal da FAP, né? Mas eu amo, eu queria fazer uma propaganda da FAP, que eu amo de coração. Não é à toa que eu fiquei dez anos lá, velho. Meu amor. Você gostou mesmo. Adorei, adorei. E você foi morar na Austrália pra estudar, pra trabalhar, pra passear um ano? Na verdade, fui pegar umas ondas. Ah, um ano pegando ondas? Eu fiquei, eu não ia pra escola. Aliás, é um puta preconceito, né? Umas coisas que as pessoas falam, que tipo, surfista é tudo drogado. Queria fazer uma defesa aqui, eu conheço um monte de drogado que não surfam. É sacanado, é verdade, é verdade. Lá no... Lá no... Lá no... Hoje, hoje, no segundo, eles têm hoje espetáculo, tá legal? O Comédia ao Vivo é hoje, às dez da noite, no Bar ao Vivo. Vocês fazem o casal? Vocês fazem dupla esse momento? Não, isso é mentira. A gente só falou o que faz pra fazer aqui. A gente sempre que fala, a gente nunca fez. Ah, mentira. Temos vínculo nenhum, mentira. E só nasceu no mesmo dia. Doze de novembro. É mesmo? É. É, dois demônios, escorpiã, ó. Dois escorpiões, que veneno. É, somos gênios ruins. Nossa. O Cristo é o escorpião do pânico aqui, ó. Se defende com o rabo. Vocês vão fazer o... Vocês vão fazer o... Vocês vão fazer o... Até em casamento. Você não pode ficar sossegada na mesa, porque esperando o momento do buquê. Aí vem a noiva que é tua amiga e fala, vem com aquela cara de, ah, tenta pegar. De repente algum garçom te chama pra dançar. Ou algum tio velho bêbado. E aí fodeu, né? Porque tudo quanto é velho se esbalda em casamento. As velhas passam a festa inteira sentada, simulando um mal-estar que é pra jantar antes. Você não comeu nem a entrada, tua avó já tá no creme de papai, aponta um bem casado na bolsa. Mas quando anuncia o momento do buquê, as velhas levantam, fazem pose de goleira. Você fica ali num canto, rezando por câmera, não tá te filmando. Ficam umas crianças correndo em volta. Eu sempre penso, tomara que o buquê pegue na minha cabeça e eu apague. Antes que essas lazaretas me arranhem. Eu não entendo. Gente, me explique. Pra que tanto desespero pra pegar um raminho de flor? Um bando de mulher solteira? Solteira e velha. Por que a noiva não passa a faca no bolo e grita aqui, é o único pedaço que tem trufa. Aí sim vale a pena tacar as tetas no chão. Não é? Pra pegar uma coisa que você pode desfrutar, meu Deus. No último casamento que eu fui, porque as viúvas são as piores. As viúvas colecionam buquê. No último casamento que eu fui, quando a noiva jogou o buquê a velha atrás de mim, puxou meu cabelo e gritou, peguei. Falei, pegou o arranjo do meu cabelo, velha vândala. Cega, cega. Ela pensou que meu cabelo fosse o buquê. Ainda bem que a noiva não jogou o bom bril, senão vai saber onde a velha agarrar ali. Casamento é a felicidade. Pra mim, assim, o casamento é o sonho, o objetivo da vida de todo homem, entendeu? Que é, sem dúvida nenhuma, transar todo dia. O cara quando casa, ele vai fazer sexo com uma mulher todo dia. É como se você comprasse um bilhete único pro sexo. Que vale até o dia que a sua empresa falir. É verdade. Mas eu invejo aí quem é casado, entendeu? Eu não sou, porque, pô, você é casado ou você mora sozinho, você tem a sua própria casa pra morar. Quando você quer levar uma mulher pra fazer alguma coisa, você pode falar qualquer coisa, né? Tipo, vamos jantar, ver um filme, vamos jogar ludo, sei lá. Enfim. Aí ela vai, e eu que moro com os meus pais, né? Eu tô sempre na roça, eu tenho que levar a mulher no motel. E aí, como é que eu faço? Eu não sei como fazer pra levar a mulher no motel. Eu fico enrolando, né? Eu falo, opa, e aí, calabrosa? Vamos ficar sozinha? E a mulher adora esse constrangimento, né? Mas a gente já tá sozinha. Vocês estão mesmo, vocês estão sozinha no carro, né? Eu falo, não, você não tá entendendo. Eu queria ir pra um lugar onde a gente pudesse se mexer mais e tal. E ela, ah, você quer dançar? É foda. Mas uma hora ela acaba indo, né? Aí que eu falo, sou judeu, já falei, eu vou na farmácia comprar camisinha, porque no motel eles enfiam a faca, né? Os caras sabem que você tá lá no estado terminal, né? Comisinha, pelo amor de Deus. Aí eu vou na farmácia, escuto o barulho da porta do carro. Quem é? É a mulher, ela adora uma farmácia. A gente adora farmácia. É, acha que é shopping center, né? Chega lá, pega a cestinha e começa, né? Sopinha de bebê, shampoo, jogo de botão. Não sei com quem você tá saindo. Sei, cara. Com vários gostos. Aí você acaba gastando a maior grana e o pior acontece, ela tá do teu lado quando cê vai comprar a camisinha. Que tamanho você pega? Pequeno, médio ou grande? Quando é comigo eu penso assim, o grande eu vou usar como toca de banho. O médio vai ficar largo. Então eu vou pegar o pequeno, já que não tem o meu tamanho. É coisa de um lacinho, é isso. Um singelinho, ó. Um lacinho. Um singelinho. Muito bom. Eu vou tocar mais uma música, daqui a pouquinho tem mais, não esquece não. Hoje tem espetáculo dessa dupla aqui. É o show é de segunda, o humor é de primeira. No Comédia ao Vivo, toda segunda às 10 da noite, pra você em Moema. Quer ligar lá e reservar? Tem mais detalhes? Liga lá, 5052 0072. Boa! 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 Estamos de volta aqui Hoje é segunda-feira Estamos trazendo aqui uma dupla Muito bacana Eles estão em cartaz do Comédia ao vivo Todas as segundas às 10 da noite No Bar ao vivo na rua Iambu 229 Moema, se quiser começar a semana Com muito humor É só assistir, o show é de segunda O humor é de primeira Queria dar mais dois toques aqui, Emília Um em mim É o seguinte, dia 29 No Comédia ao vivo vai ter uma balada De Halloween Com muitos dos melhores comediantes De São Paulo, que vão fazer 5 minutos De humor negro cada um Todo mundo fantasiado E vai ser uma balada muito louca depois E queria falar que eu também estou fazendo Um repórter de festa falida Só lugar bizarro No IG www.showig.com.br Programa Fim de Festa Lutei sumô Fiz merda pra cacete lá Muito bacana Olha, eu vou pedir para a Dani Fazer a bispa Ah, mentira A bispa Sâmia A bispa Sâmia Eu preciso até lembrar A bispa Sâmia Muito boa aquela bispa Ela apresenta o programa Isso, lembrando nada contra a bispa É que era uma mocinha sem talento A minha mãe achava graça Que eu consegui imitar um pouquinho Deixa eu ver É Boa noite Meus queridos bichozinhos Estamos começando mais um programa Paga que eu te escuto Eu sou a bispa Sâmia Eu estou aqui para dividir E compartilhar o dom Que Deus me deu O dom para compartilhar Não os meus anéis Realmente Só o dom Nós temos uma pessoa na linha É isso A pessoa está com fissura Frieira Oh, meu Deus Isso está sucando a pessoa Coitadinha Ela se arrasta pelada pela casa Se esprega nas plantas Apoia o cu nas quinas Isso é um encosto, minha amiga Isso é um encosto É mais ou menos assim A voz é igual Ai, Jesus Cristo Não dá conta Não me xinguem que eu choro Porque o pessoal reclama de humor Mas é o humor É o humor Gente, é o humor Não tem nada a ver Eu me detono Imito minha atima Imito a bispa É imitação É uma brincadeirinha singela Exatamente, exatamente E que personagem você faz, Fábio? Oh, caramba Então O Christian O Christian faz muitos personagens Faz um Não, deixa o Christian fazer um Deixa o Christian fazer um Por favor Se ele fizer, ele vai me curar Faz um, Christian Faz um, vai Só para soltar o que dá Deixa ele fazer um Se ele fizer, eu faço Deixa o Machado fazer um Quem quiser bem Que vai o absurdo Faz um Faz um Faz um Faz um Faz um Eu conversei com o seu tutinho Ele disse que eu não sou obrigado Faz um Eu conversei com a bondade de vocês Aqui vem de cosméticos Vai, por favor Vai, por favor Vai, pô Faz, a gente é visita Nós queremos Terapeuta sexual Encoraja, me encoraja Ele não quer fazer Faz o principal Faz aquela Eu assisti Aquela que anda de helicóptero Aquela rica Aquela veia Isso, isso Faz aquela lá Vai, por favor Ele não gosta de fazer pessoal Vai, por favor Da intimidades de Evandro Porque eu já estive na casa de Evandro Ela tá metida Tem bonequinhos de herói no banheiro É É uma casa temática É Com LPs na sala Eu vou pedir pra que você Faça um trecho de um stand-up Boa 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 Eu vou pedir pra que você faça Tenta fazer Tenta fazer Tenta fazer Soltar um pouco da sua vida E da sua virgindade Vai Não, deixa ele Não, ele escolhe Ele escolhe Deixa ele fazer Deixa ele fazer Vai lá, Senna É, é Vai ser o lá Qual que é o tema Beira de estrada Aquelas estradas Esburacadas Aí vai, sei lá Aquele caminhoneiro Com aquela carga Fica Indo lá pra frente Que tem E aí o cara fala No mesmo poço Encontra lá A esposa do dono Aí fala assim Ô O que vamos pra comer hoje? Aí fala lá Tem o de sempre Tem o picadinho Tem o contrafilé Tem o churrasco De churrasco 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 Vai, vai Segue, segue, segue Não tem novidade não Só isso Oi Falou E aí E aí falou Vai, vai, vai Cuidado a estrada Porque A Rádio esbita É, a Rádio esbita em curva 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 Boa, gente Olha Me encorajou Me encorajou É, o importante é ter saúde, né Ele encorajou Melhor Dá pra fazer Agora bem A Manda gostou lá Agora eu fiquei encorajado É, o Mor Gardenau É, o Mor Gardenau Vou fazer É, o Mor Gardenau Eu juro por Deus Mas ele é tão louco quanto Vou fazer um trecho, ó Vou fazer só uma fala É, o Mor Gó Eu não lembro Fábio toma remédio Vamos lá Você tem um adesivo da pano, não tem? Tem adesivo Pois é, velho É, então mudou Já o tema todo Mudou tudo É porque é o seguinte São Paulo tem uma violência foda Eu queria dizer logo de antemão Que briga pra mim É coisa de viado, entendeu? Porque como é que começa uma briga É sua coisa Porque como é que começa uma briga Um cara vira pro outro e fala Vem pro pau Adoro Mas uma vez eu comprei uma briga No Pay Per View Aliás, eu não entendo aquela luta Aquela luta Vale tudo Porque se vale tudo mesmo Por que que um cara não dá um tiro no outro? É uma coisa que me deixa puta Quando o cara mexe com a minha namorada Até porque eu não tenho uma O cara é louco Mas sei já deve ter acontecido com vocês Cês tão com a sua namorada Assim num bar E aí sabe aqueles caras grandes Que não deviam existir? Tipo aqueles Grandão Bombadão Sei lá, é? Bombadão Leandertal Nasceu no gelo do cu do Alasca Sei lá Quando era pequeno Tomava mamadeira de picanha Tinha os cara desses Olhando pra minha namorada Muito grande Seus palhaços do caramba Cês tão olhando pra minha namorada Vem pra porrada então Pensei Mas uma hora eu tinha que partir pra ação Entendeu? Aí não deu outra Subiu o sangue Dane-se Fui embora Deixei ela lá Malandro Deve ter esses caras até agora E aí eu lembro que tinha o adesivo da Jovem Pan Nada a ver Tem outro tema de assalto Eu não vou me prolongar Que era assim Já fui assaltado E tipo e daí né O cara coloca no carro E o ladrão vai pensar Aí mano Esse trouxa é facinho Ou não né Ele acha que o ladrão vai falar E aí Cleverson Se liga véi Pô o cara já foi assaltado Ô dó Vamos roubar E aí nessa deixa eu tenho um mano Todo mundo tem um mano né E o meu mano é muito precário Mas eu vou fazer só um comecinho Ele entra e fala assim E aí truta E aí golfinho Fala aí baleia Vai merda Lula É você companheiro Fala aí companheiro Você também tá falando comigo E o que mais que o mano fala O mano fala várias bostas E aí fala Ah tem vários mano Tem tipo Tem uns mano Que nasceu sem mão Tá ligado Mano luva Aí tem um mano Que nasceu sem os pés Tá ligado O mano cotô E tem um mano Que nasceu sem os braços Também O mano todinho Putzinha Não sabia desse mano Não sabia desse mano Ah é muito bom O mano todinho A sua primeira entrevista de emprego Como é que foi? Minha primeira entrevista de emprego Ih cacê Eu nunca fiz minha entrevista de emprego Na real Mas assim Essa profissão Que eu tô assim Seguindo É complicado Um dia eu fui fazer um show em Floripa E aí a minha primeira entrevista Foi mais ou menos Um primeiro programa Que eu fiz Que eu fui na TV Aí eu apareci no No SBT de Floripa Fiquei feliz da vida Ah Jornal do Almoço Jornal do Almoço Sensacional E o Jornal do Almoço Putz Me fiz mó cagada Ela foi mal Aí depois eu fui com os amigos meus No McDonald's Lá da Da beira-mar De Floripa E aí uma mina Daquelas de Floripa Gatona Assim Grandona Loirona Olhou pra mim E apontou pra mim Aí eu falei Pô Ela vai falar comigo Ela falou Oi Cê tem seda Falei Desculpa Por que que cê acha Que eu tenho seda Você tem cara de maconheiro Que indignado Eu falei Putz Que pariu Tá bom Tome Essa seda Muito bom Olha Ai 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 Que bom Muito bom É o seguinte Hoje Hoje tem comédia ao vivo pra você E é toda segunda-feira Às 10 da noite Tá todo mundo convidado No Bar ao Vivo Na rua Inhambu 229 Moema Liga lá pra você Acompanhar Lá no palco Adoro O Fábio E a Dani Calabreta E quarta-feira De vez em quando Eu vou no Debo Show De vez em quando Posso deixar de falar É não Porque as vezes tem show Do Comédia ao Vivo E eu realmente Tô dando prioridade Aqui pra trabalhar Com a Calabrosa Mas o Debo Show Também é muito querido Com o Zeca Moreira Que veio aqui Fazer o Sidney E tal O Aramis E é quarta-feira Às 9 horas da noite Na rua Álvaro de Carvalho Número 35 Também Legal Parabéns Muito bacana Adorei O que acabou Acabou o CP1 Querida É que acaba sempre na matônia Acaba Tudo que é bom Sempre acaba Acaba rápido Dessa vez Quem quiser É mais Agora vamos dar um rolê Agora vamos de olho aberto Quer conhecer minha sala Fabinho Oi Oi Se tiver um aí Valeu E a Dani também tá no No Sem Controle No SPC Todo sábado Todo sábado às 11h30 11h30 da noite É isso Obrigada gente Adorei Valeu Dani Quero voltar Me apeguei Pode voltar Quando você quiser Tô apegada Vamos de música Aqui no Pânico 10 minutos com Sabrina Sato Chegou cedo 10 minutos Verão Gente desculpa Vamos 10 minutos com Sabrina Mais 10 minutos sozinha Mais 10 minutos sozinha Sozinha Boa Sabrina Eu preciso de vocês Eu não sei fazer sozinha 10 minutos com Sabrina Para eu não vou ficar aqui Eu vou embora Sabrina Para Ai gente Volta aqui vai Evandro Christian Seu amigo Volta aqui Tá no ar mesmo Senna Não tá no ar Senna Senna Fica Senna Senna Vamos conversar com ela Vem com eles Vem moça Não o Senna vai ser eu Vem moça O Senna gosta mais de mim Cale Senna 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 Fica aqui Senna Se você não é de mim Fica aqui Senna Vem moça Vem moça Não tá no ar né Não tá na rua Tá no ar Tá no inferno Vai Senna Então Senna Conseguiu arrumar o relógio? Que relógio? Coragem verão Senna vai te catar Conseguiu arrumar o relógio Ô gente Volta Gente Alguém tá me escutando Volta aqui vai Não tem nem música Fundo musical Mas pelo menos Você gostou da viagem do Rio Né Que? A viagem do Rio Vai me conta O que você andou fazendo Esse feriado É porque eu tenho no litoral Lembrei de você Ah Ô Senna Quanto você vai me convidar Pra almoçar na casa da sua vó? Aí eu falo fora do ar Gente Senta aqui vocês também Podem falar Você parece com bola mesmo Pode sentar no lugar do bola Você senta no lugar do mendigo E aí O que você me conta Ouvinte Robert? Gostou da visita aqui do programa Adorei Ô Senna Sabe atender ouvinte? Eu não sei Senta lá no lugar do Emílio Senna Eu não sei Senta lá no lugar do Emílio Pode apertar o botão Bola Gente Ó Tá fechando os fones O que? Ô bola Onde você vai? Gente Fica aqui Sério Bola Volta aqui Ninguém vai mexer aqui No negócio E é o seguinte Agora Vai Senna Conta uma piada então Piada da semana Eu já contei minha piada Agora há pouco Sabe Conta outra Agora é só esperar amanhã Né? Senão não dá certo Vai conta Ai gostei do sorrisadinho Dá outra Olha o bolinha Parece bola E você Como você vem com o decote Desse tamanho pra cá? Ai que vergonha Vai Senna Me ajuda Ô gente Alguém volta aqui Por favor Não dá pra ficar Desfazinha com o Senna Eu não sei fazer nada E o Senna não sabe me ajudar Eu vou te ajudar E eu não sei mexer Nessa máquina aqui De rádio E eu não sei apertar O meu botão Eu vou mandar um abraço Para os professores Sabe Que a audiência está descendo Hoje é o dia deles Dá um abraço Quem? Gabiru Gabiru É verdade Eu queria agradecer Aos professores Que me ensinaram Tudo sobre a vida Tudo sobre história Geografia, matemática Os professores da faculdade Também Que eu vou hoje Mandar um beijão Para todos meus professores Porque eu não tenho aula Sabrina E parabéns Não? Não O dia do professor É só nas faculdades Você não faz faculdade Como que você sabe? Eu fiz faculdade sim Muita gente não sabe Mas eu fiz faculdade Mas você não terminou Eu vou fazer Uma outra Mas eu não fiz a faculdade Faculdade você fez Senna? De comunicação Vai Christian Me ajuda A dos professores Evandro 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 Um minuto de silêncio Evandro Christian Covinha Mas é encheu o saco Você não fala nada Christian Vai Conta uma piada Ajuda aí Vai Christian Vai Ó Senna Gabiru Eu quero atender ouvintes Gabiru Ai Tem que catar Que? Acabou o programa Em duas horas Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Acabou o mesmo Acabou Acabou o mesmo Acabou o mesmo